Inês está conseguindo se aproximar cada vez mais de Aderbal. Eu gosto que você não me cobra. Eu estou vivendo os melhores momentos da minha vida graças a você. Eu nunca vou te cobrar nada. Eu sei exatamente onde eu estou pisando. Mas ela nem imagina que Beatriz está preparando uma armadilha para atrapalhar seus planos. É essa, Inês. Atrás da foto tem o endereço de onde você vai realizar o serviço. Esse trabalho é muito especial e eu vou precisar que você mostre todo o seu talento. Hoje, Babilônia.